Sei que é pouco, mas pelo menos poderão viver em segurança. Espero que isso seja um bom sinal. Eles estão agradecendo ao Joaquim. Mas pode dizer a eles que não precisa fazer comigo. Não, é porque Joaquim é tinga. Eu faria a mesma coisa com você, Pedro. Você foi perfeita. Esta decisão foi tão tua quanto minha. Meu Poutinho. Obrigado.